Fio uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. A maioria das pessoas que não tem sonhos acordaria todos os dias para tentar convencê-lo a sair de seus sonhos. Elas não tem metas. Elas não tem nada. Os mais poderosos vídeos motivacionais que eu já vi e ouvi disseram que eu não poderia fazer algo. Você sabe por quê? Porque quando eles me disseram que eu não poderia fazer isso, eu estava amarrado e determinado a mostrá-los que eu podia.